Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Vamos às promoções dos presentes de Natal da Natura. Um presente mais lindo do que o outro. Meus amores, o negócio está um desbonde. A Natura realmente esse ano se superou nos presentes, tá? Os preços que eu vou estar colocando aqui já está com o meu cupom aplicado, tá? Então vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, meu link clicável do meu espaço digital e mais o cupom de desconto, tá? Assim vocês podem colocar o cupom, aproveitarem as promoções. Lembrando que o meu cupom, ele vai em todos os presentes, promoções, lançamentos, outlet, tá? Então vocês podem usar e abusar e ter 10% de desconto em tudo. Como eu falei, os preços que eu vou mostrar aqui já estão com o meu cupom, tá? E também vai estar aqui abaixo a minha lista de transmissão do WhatsApp. Se vocês quiserem receber lançamentos, novidades e promoções da Natura, é só me adicionar com a palavra eu quero que eu coloco vocês lá na minha lista, ok? Combinado? Bom, vamos começar com o relançamento, o lançamento do Chiraz. Ó, com o meu cupom, ele está saindo 71,91. Aproveitem que eu estou vendendo muito e daqui a pouco ele se esgota e não vai ter mais, gente. Então aproveitem. Presente, biografia Inspire, 107,91. Flores delicadas, águas flores delicadas, 58,41. Lembrando, tá, meus amores, que os presentes estão acabando. Já tem muitos já sem estoque, tá? Kayak feminino com bolsa, 170,91. Se vocês quiserem saber o tamanho da bolsa, me adiciona lá do WhatsApp que eu mando pra vocês a foto, tá? Natura Essencial com mochila, 250,91. Nosso Pecanho Cacau com bolsa, 116,91. Serve amêndoas e flor de ameixa, 71,91. Então, eu vou passar um pouquinho rapidamente, qualquer dúvida, tá? É só vocês dar uma pausada no vídeo pra ver o preço com mais calma, tá? É que o Zalma tá o melhor preço do ano, 180. A gente tá muito mais em conta, porque ele costuma estar 250. Ó, o precinho dele aqui, ó, 250, com o meu cupom, 180. Presente, biografia feminino, 107,91. Lembrando que aqui são só os presentes que eu estou mostrando pra vocês, tá? Homem clássico, 107,91. Essencial intenso voltou ao masculino, 143,91. Natura Ecos Madeira em Flor também vai esgotar rapidinho ele e as mini águas perfumadas, tá? Ó, ó, Madeira em Flor, 80,91. A Ecos Mini Águas Perfumadas, 53,91. Kit Luna Radiante, 116,91. Presente, Natura Econ Lancheira, 80,91. Sintonia Impacto, 98,91. Kayak Feminino, 107,91. Kitzinho. Kit do Essencial, 143,91. O Nosso Pecan Sem a Bolsa, 71,91. É com a lancheira, o banho de chuva, 80,91. Banho de chuva, Natura, é só os produtinhos sem a lancheira, 44,91. O Alegria no Parque, 44,91. Presente Homem Corágio, 161,91. Sabonete Energizante, 18,81. O de masculino, 193,32. Supreme Barba, 62,91. Esse kit masculino da Kayak tá muito lindo. 116,91. Trezentos Humor, 98,91. Cuidados Pessoais, o de feminino, 80,91. Masculino, 58,41. O de barba, 80,91. Mini Águas Colecionar... Mini Águas, não. Miniaturas do Luna Colecionáveis, 121,23. Natura Homem Essence, 35,91. Biografia Masculino Completo, 116,91. O outro kitzinho, 143,91. Papai e Bebê, 328,14. O kit completo, com a bolsa, com a mochila, tá? E o essencial masculino também, o conjuntinho aqui completo, 143,91. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me adicionar no WhatsApp ou colocar aqui nos comentários que eu respondo todos vocês, tá? E eu estou quase melhor aqui da minha dor de garganta. Daqui a pouco eu estou aparecendo aí pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!